Não tenho nada e tenho, tenho tudo O que te lembra essa música? Quem viveu, vai reviver. Quem não conhece, vai se amarrar. Você pediu e ela está de volta. Chegou a estrela da Travessa dos Meus. Exibição especial nos 15 anos de estreia. Demais, demais! Toda a galera vai comigo zoar Já a noite inteira vou só dançar Porque nada no mundo vai me segurar Já a noite inteira vou só dançar Pra cantar alto, pra dançar junto, vem aí! Quiso te apaixonar Eu tô lindo e beijar Em flor e bela, na Band